Olha, ontem no litoral aqui de São Paulo foi feita uma audiência pública para se discutir mais uma vez a construção de uma ponte para ligar Santos ao Guarujá. É um projeto que a população espera há mais de 90 anos. Antes houve um projeto de um túnel, agora voltou o projeto da ponte. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente atendendo a Jovem Pan, por imagens, o secretário estadual de Logística e Transportes, João Otaviano Neto. Muito secretário, bom dia. Obrigado por nos atender. Como vai? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês. Nós é que agradecemos. Secretário, como é que está esse projeto, já que é algo pleiteado pela população de Santos, pela população do Guarujá, os nossos ouvintes aqui, que muitas vezes nos interpelam. E aí, nos interpelam. E a tal da ponte entre Santos e Guarujá. O projeto já existe? Como é que está esse processo? Olha, o processo está bem avançado. Ontem tivemos uma audiência pública em Santos para que a gente pudesse discutir com a sociedade, com outros atores, toda a questão do licenciamento ambiental. Foi conduzido pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente. O projeto já está em análise na área técnica da Secretaria e na Artesp. E ele agora, contando aí com as determinações que vêm do Conselho Estadual do Meio Ambiente, ele será complementado para então obter a licença para a execução da obra. Isso deve acontecer por volta de outubro deste ano. E, secretário, são sete quilômetros e meio, é uma obra que é complexa, eu sou engenheiro, sabe mais do que ninguém, é uma obra que envolve ponte, levados, viadutos, sete quilômetros e meio, que vão fazer a integração da Via Ancheta com a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, antiga Piaçaguera Guarujá. Existe muita dificuldade ambiental para esse viaduto? Não, ele cumpriu todas as, o projeto cumpriu todas as recomendações, todas as estruturas de proteção ao meio ambiente e, portanto, agora é uma questão de complementar um ou outro aspecto que venha melhorar ainda mais esse projeto. Então, o que nós estamos trabalhando agora é justamente nesse aprimoramento do projeto. O projeto é muito importante, ele vem aí responder um anseio de mais de 90 anos da região, no sentido de você ter uma ligação seca entre Santos e Guarujá. A ponte é uma boa alternativa, ela não interfere na operação do porto, nem tampouco na futura expansão do porto, tão necessária para você ter mais capacidade ainda nesta operação. Portanto, a ponte vem se somar aos esforços logísticos do porto e também gera uma boa alternativa para veículos de passeio que vão fazer a conexão entre as duas margens, entre Santos e Guarujá. Ô secretário, assim que esse projeto for aprovado, como é que será possível obter recursos? É uma ponte que é iniciativa privada que vai tocar? Será uma concessão? Haverá pedágio? Como é que isso vai funcionar? Pois é, esse projeto, ele está dentro da área de concessão da Ecovias, que é a responsável pelo sistema de enchente de imigrantes. Na forma da lei, ele pode ser editado dentro do prazo contratual desta concessão e ele não implicará na existência de recursos públicos para a sua execução. Ele ficará integralmente sob responsabilidade privada da concessionária. E também haverá, obviamente, como manter esta operação através de um pedágio na ponte, que é bastante razoável para que você mantenha essa estrutura operando com boa qualidade e que venha a se somar aos esforços logísticos da região, sempre respeitando a população local, que é uma demanda importantíssima deles já há muito tempo, como eu disse, e ela vai se somar, então, aos esforços de mobilidade urbana e de logística, dando ao cidadão da Baixada Santista uma excelente alternativa de ligação seca entre Santos e Guarujá. E por baixo, secretário, são quantos meses ou até anos de obra? Não, são 36 meses de obra, é uma obra na ordem de 2 bilhões e 900 milhões de reais e ela terá, então, esse prazo aí de execução pela complexidade de todo esse processo para ter todos os cuidados ambientais, a não interferência, a cooperação do porto, 36 meses de obra previstos aí no sistema construtivo apresentado pela Ecovias. Agora, o secretário, mais uma questão. Hoje existe a balsa, a balsa da travessia entre Santos e Guarujá, que, claro, é uma balsa que muitas vezes para, às vezes, assim como a de Ilha Bela para São Sebastião, com ventos, enfim. A balsa seria desativada ou a balsa vai continuar? Quem quiser ir pela balsa pode? Não, a balsa vai continuar, porque são duas questões. A balsa é uma ligação de mobilidade urbana entre o viário de Santos e o viário do Guarujá. Ela é necessária. O que nós estamos fazendo é, por determinação do governador João Doria, fazer todo o estudo para a privatização do sistema de balsas. Isso já está encaminhado, que é uma coordenação do vice-governador Rodrigo Garcia, e nós estamos trabalhando agora, enquanto não chegamos ao processo final da privatização, na melhoria da situação das balsas. São balsas antigas, são balsas que têm problemas muito grandes e graves de manutenção, e nós estamos trabalhando para, até o final do ano, termos a possibilidade de operar com pelo menos sete balsas. Isso vai resolver bastante o tempo de espera e vai melhorar a qualidade da travessia. As balsas estão sendo agora objeto de um processo de manutenção bastante robusto, e esperamos aí, até o fim do ano, conseguimos ter sete balsas. Elas serão necessárias, elas vão continuar operando, e cada vez mais com um processo, visando essa privatização, com um processo mais expedito, com um processo melhor aí, que dá mais conforto ao usuário do sistema das balsas entre Santos e Guarujá. Secretário João, está vendo, só para a gente fechar a nossa entrevista. No antigo projeto do túnel, existia a previsão até de um VLT, um veículo que transportaria passageiros, e com agora a decisão de se fazer realmente uma ponte, como é que fica o transporte de passageiros entre as duas cidades? Olha, ele vai ficar exatamente igual e vai melhorar, até porque a ponte comporta o trânsito de ônibus na região. É bom esclarecer que essa questão do túnel, ele foi um projeto, foi estudado, e chegou-se à conclusão de que ele é economicamente inviável. É um projeto que consumirá mais de 5 bilhões de reais, ele tem uma situação em que ele economicamente não se equilibra, porque dependeria na sua inteira execução de recursos orçamentários. Hoje é uma total impossibilidade de você alocar mais de 5 bilhões de reais nesse processo. Nem que você pusesse uma tarifação nesse túnel através de um sistema de pedágios, nós teríamos prazo para recuperar esse investimento. Então, o túnel foi descartado por uma total falta de possibilidade econômica e financeira da execução dessa obra. Portanto, as balsas vão continuar operando na ligação e será oferecida à população, em respeito a esta grande demanda, esta ponte, portanto, ela vai também funcionar como um eixo de ligação de mobilidade urbana entre Santos e Guarujá. Ok, conversamos aqui no nosso Jornal da Manhã com o secretário estadual de Logística e Transportes, João Otaviano Neto. Secretário, obrigado pelos esclarecimentos, bom dia de trabalho para o senhor, até a próxima. Muito obrigado e agradeço a oportunidade de a gente esclarecer essa obra tão importante para a população da Baixada Santista.